Esta ocorrência de incêndio foi na rua Joaquim Nabuco, no bairro Frarão, em Pato Branco. O casal morador da residência foi quem acionou o corpo de bombeiros para combater as chamas que iniciaram no porão da casa. Dois caminhões deslocaram até o local. Recebemos o chamado para um incêndio em porão de residência. Nos deparamos com fogo intenso no porão, poucas aberturas, o que faz com que a caloria seja intensificada e aumente o trabalho do corpo de bombeiros, aumenta também o risco de colapso da estrutura da edificação. Então parte ali da laje, do pavimento superior acabou sendo comprometido. Fizemos o combate às chamas e com o auxílio de ventiladores conseguimos fazer a exaustão da fumaça, baixar bastante a caloria para assim começar os trabalhos de rescaldo agora no local. É possível saber onde foi o início do foco desse incêndio, o que pode ter causado esse sinistro? O proprietário estava no local, ele nos informou que tinha alguns materiais elétricos conectados e nesse porão ele trabalhava com plantas, com algumas produções particulares, né? Tinha também combustíveis, querosene, por exemplo, né? Isso pode ter, assim, com uma faísca, uma centelha, que tenha desencadeado o incêndio, pode ter sido alimentado esse fogo por conta desses combustíveis. Incêndios que aumentaram nos últimos meses, preocupação também? Sim, nós temos sempre a preocupação, inclusive estamos entrando na fase de incêndios ambientais, deixamos sempre nessa oportunidade aí o pedido para que não faça queimadas, né? Aqui é um caso específico de incêndio em residência, mas o momento também chama para um aumento de incêndios ambientais. Obrigado. Obrigado.